Ouça este testemunho impactante, vai edificar a sua fé. Se alguém está de lá na Bahia, que deve estar assistindo, vai saber se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade e se testemunho aqui. Priação de força. Às vezes, porque a sua distância daquilo é você. A minha mãe pegava pelo braço do nosso irmão de porta, ia caminhando, e andando. Tinha que sair mais cedo, duas horas antes para estar lá. E às vezes a igreja nossa é perto de um que está. E a gente coloca dificuldade. Isso era para fazer obra para sacanagem, irmãos. Era para fazer obra para o marido. Eu não colocava dificuldade, eu não colocava distância, eu não colocava nada. E eu ia. Era a noite inteira. Às vezes, era sete dias encarregado, tocando. A minha mãe não tocava a dor de cara. Eu tocando na dor de cara. O que está na Bahia é quem cantou. O que é o que Deus que deu a ressaltar a ele. Que é tudo no tempo de Deus. E eu era corajoso, pastor. Nesse tempo eu era corajoso. Eu não tinha medo. Eu não tinha medo de polícia. Eu tinha medo de bandido. Eu não tinha medo de nada. Não tinha medo de achar o cabelo. Eu não tinha medo de nada. E agora parece que dentro da tarde de Deus. Parece que ele meteu. Parece que nesse momento, pastor. É a hora dele se levantar. É a hora da aleluia. Porque aquele que está dentro de mim, você não é poderoso. É aquele da promessa do livro de Atos. Que ele falou. Eu vou partir. Mas você não vai ficar ofro. Ele não é ele. Ele não é o consolador. Ele não é o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Se você não tá me ouvindo. Você não é o Espírito Santo. Ele não é o Espírito Santo. Mas você não tem medo de um brinco. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Você não tem medo. Ele não tem medo. Deixa de cuidar Faça honra Aleluia